Falta cobrada, a bola atravessada na canhota, chegou no Pedro Higge, libera na ponta direita, trabalha curtinho, mete pra Kelvin, vai pra cima da sombra, que é o seu deu pra Pedro Rocha, pintou o zagueiro, tá na área, outra finta, vai sair o gol, voltou a batida pro gol! Kelvin! Gol! É, é do Atlético, é do Atlético, é do Atlético! Gol! É treino, é um jogo de final de ano, casados contra solteiros, aí o Atlético vai tocando, vai entrando, até que o Pedro Rocha tenta, o Malus tenta, dá rebote, o Kelvin finaliza, a bola entra, tá lá dentro do gol, jogados 40 minutos do primeiro tempo, amplia o marcador, o Atlético, Kelvin! Que é o meu nome dele, 13 é o número da camisa dele, ele chutou, a bola entrou, tá lá dentro do gol, Atlético 2, Tocantinópolis 0!